Olá, muito bom dia. Namastê. O meu nome é Lisa. Sou uma viajante pelo mundo há 8 anos e venho nestes vídeos partilhar com vós algumas práticas de yoga para vos ajudar a ganhar mais conforto no vosso próprio corpo e a viver com mais qualidade de vida. São práticas simples que todos podemos fazer. Um pouco de simplificar aqui, descomplicar, simplificar a yoga. Aqui no canal já tem um vídeo com aquecimentos que vos peço que tentem sempre fazer pelo menos alguns antes de começar outra prática para que o corpo já esteja preparado para o que vem a seguir. Ok? São as demandas, vamos começar. Então depois de fazer os vossos aquecimentos, os meus ombros, as minhas pernas, vamos tirar as nossas pernas e vamos a 4 colos. Então vamos ter os nossos joelhos, que vão estar à altura das nossas ancas e à altura dos nossos pés e os nossos lindos vão estar à largura dos nossos ombros. Muito bem. E vamos fazer o Marjaryasana ou o Gattavaka, como se diz aqui em latim, que penso em português também. Começamos com uma posição de mesa, portanto o nosso corpo está com a sua senhora mesa. Vamos fazer as nossas pernas também bem alinhadas, os nossos braços, os dedos das mãos bem abertos. E vamos olhar para cima enquanto nos tiramos e fazemos uma curva contra as nossas costas. E inspiramos, fazemos como uma ponte para as costas. Um bico bem adentro, os glúteos bem cá para a frente e a cabeça lá entre as pernas. E inspiramos, olhamos para cima. Esta costura dá muita possibilidade à punha. E esvangos. E temos um bico para dentro. Recolhemos a cabeça, os glúteos. Ficamos sempre cerca de 2, 3 minutos em cada costura para que o corpo comece a ganhar memória. E vamos sempre coordenando os movimentos com a respiração. Inspira, olha para cima. Inspira, olha para baixo. Vamos fazer esta costura umas 15 vezes. Muito bem. E voltamos ao centro. Agora vamos voltar a meter os dedos, os pés. E vamos levantar apenas um pouco os nossos feitos. E vamos ficar aqui. Sustendo o peso do corpo e as pontinhas dos dedos dos pés. E nas nossas mãos. E agora, esvanguim muito. Vamos esticar as pernas, esticar as pernas e as costas. E vamos à nossa primeira Adha Mukha Shvastana. Ou o cão olhar para baixo. Vamos tentar tocar com os nossos calcanhares no colchão. Então, se não for possível esticar aqui, está bem. É normal. E o tempo vamos mais e mais e mais para baixo. E vamos esticar bem as nossas costas e as nossas pernas. Portanto, os glúteos vão bem para cima. E nós tentamos esticar o mais possível as nossas costas. Agora, atenção. Porque temos tendência a fechar os ombros. Temos tendência a fazer isto. E nós queremos abrir os ombros. Esticar as costas, mas com os ombros abertos. É como se as homoplatas nos estivessem a tentar tocar no peito. Portanto, esta é uma postura de recuperação. Portanto, não tem que ser uma postura dura. Não tem que ser uma postura difícil. Tem que ser uma postura que nos dê a sensação de que podemos aqui recuperar de outras posturas mais difíceis. Vamos, se não tocamos com os calcanhares no chão, podemos andar no lugar. Muito bem. Agora, vamos trazer as mãos bocadinho mais à frente. E vamos trazer o peso do nosso corpo aos braços. Estamos numa prancha superior. E ficamos aqui alguns minutos para ganhar força de braços. E agora, vamos levar os nossos joelhos, o nosso peito e o nosso queixo ao chão. E os nossos glúteos estão levantados. Estamos em uma estenda na máscara. Quatro, três, oito apoios. Temos um queixo, duas mãos, um peito, dois joelhos e dois pés apoiados. Inspiramos, vamos acima. E estamos em nosso aqui de graça. Outra postura muito a respeito às costas. Importante não pôr pressão na vossa lombar. Mas sim, nas vossas homopartas. Mais uma vez, as homopartas estão como se quisessem tocar no peito. As homopartas estão a ser empurradas para dentro. E os ombros giram para fora. O peito verde, olham para cima. Os cotovelos dobrados. Levamos os cotovelos esticados. E o peito verde está no chão. E vamos agora. E vamos lá atrás. Sentamos pela primeira vez na posição da criança. Os glúteos vão apoiados nos calcanhares. Os dedos gordos dos pés estão juntos. Os calcanhares estão abertos. E os joelhos estão abertos à largura das angras. Levamos a cabeça ao chão. E é parte da linha do cabelo que vai ao chão. E não a testa. Para não aguardar o nariz. E para que a certificada esteja bem apoiada. Agora beijam. Recuperamos aqui a nossa respiração. Inhalamos a mão para cima. Vamos meter os dedos em ponta. E vamos caminhar com as nossas mãos ao lado direito. As pernas ficam totalmente imóveis. O que se mexe é a parte de cima do corpo. O tronco. E quando chegarmos ao nosso limite. E sentirmos a parte esquerda do corpo bem esticadinha. Vamos levar de novo. A linha do cabelo ao chão. Há tendência a levantar a perna esquerda. A perna contrária. Mas vamos fazer o movimento contrário. E deixar que a perna e o glúteos se mantenham apoiados. Se não conseguimos tocar com a cabeça no chão. Não tem problema. Ficamos aqui. Respiramos. Agora inhalamos e voltamos ao centro. E exhalamos. Vamos para o outro lado. E mais uma vez. Sentimos agora o lado direito a esticar bem. Quando chegamos ao nosso limite. Vamos abaixo. Linha do cabelo. Se não conseguirmos, ficamos aqui. E em vez de levantar o glúteos, vamos empurrá-lo para que ele o deixe. E estamos a esticar toda esta parte das costas. Ficamos alguns segundos. Inhalamos e voltamos ao centro. Voltamos ao nosso child pose. Vamos ao nosso palássana. Vamos ao nosso palássana. Inhalamos. E para trabalhar aqui os órgãos abdominais. Mas é muito importante fazermos a postura corretamente para não magoarmos a nossa lombar. Primeiro o que vamos fazer é corrigir a nossa postura. E vamos fazer um movimento de glúteo para baixo e para a frente. Para neutralizar a curvatura das costas. Nós temos tendência a fazer isto. E vamos pressão na lombar. Então vamos tentar ter esta consciência. Especialmente nesta postura. Mas no dia a dia também. De fazer este movimento. Os glúteos vão para baixo e para a frente. E veem como a lombar imediatamente fica mais neutra. Os olhos viram para baixo. Para trás e para baixo. Os braços estão bem direitos junto ao corpo. E o nosso queixo está paralelo ao piso. Estamos na posição inicial. Vamos começar por fazer uma preparação. Inhalamos. Os braços vão bem acima. Os olhos estão relaxados. Estão para baixo. Não creem os olhos tensos. E agora vamos trazer os dedos em ponta. Isto vai facilitar a postura para quem está a iniciar. E vamos trazer o braço direito ao nosso calcanhar. O outro braço fica em cima. Vamos girar. Temos tendência a girar o peito para o braço que está abaixo. Vamos girá-lo para a frente. E respiramos. E ficamos aqui. Agora, inspiramos. Trazemos o braço bem abaixo de cima. E vamos fazer o mesmo com o lado esquerdo. Mais uma vez, puxamos o peito para cima. O peito deve estar em linha. Deve estar o braço. Estar em linha. O peito, por exemplo, em todas as posturas, tem que estar tendo o peito bem aberto para a respiração acontecer. De forma mais facilitada. Inspiramos mais em cima. E agora vamos fazer com os dois braços. Inspira, traz o braço direito. Inspira, traz o braço esquerdo. E fica. Vamos forçar o nosso núcleo para a frente. Para que toda esta região fique em uma linha. O peito está a olhar para cima. E se tivermos aqui, se não tivermos qualquer problema na cervical, vamos olhar para cima ou até para trás. Se sentirmos que isto é muito para o nosso pescoço, ficamos aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Os glúteos continuam a querer tocar a nossa pélvice. Portanto, continuamos a empurrá-los para a frente. As pernas estão muito em linha. Com a nossa anjo e as ancas. Os nossos braços estão bem estacados. Com o nosso peito aberto. As homoplatas a querer tocar uma à outra. Os ombros virados para fora. E respirados. Esta postura fortalece todas as costas e dá-lhes flexibilidade. Agora, eminhalamos a tensão. Não vamos ter a postura. Vamos trazer uma mão e outra mão. Apoio aqui dos glúteos. Em cima dos glúteos. E depois então, vamos jogar para a minha cabeça. E voltar à posição normal. Vamos meter os pés coletivos. Sentamos novamente. Agora, juntamos os dedos gordos. Abrimos os calcanhares. Sentamos novamente os nossos calcanhares. Inhalamos braços acima. E exhalamos. Vamos à nossa balássana. Ou à nossa posição da criança. Lime do cabelo. No chão. E ficamos. Se tiverem dificuldade em chegar com a cabeça ao chão, não tem problema. Podem usar uma manta, uma almofada ou se tiverem um bloco de onda perfeito. E usam sempre na vertical e com a linha do cabelo apoiado no bloco. Neste caso, para relaxar melhor, vamos trazer os braços à largura do corpo. E ficamos. Recuperamos a respiração. Nesta balássana. Agora, trazemos de novo os braços à frente. Dedos em conta. E inspiramos. Olhamos em frente. E viemos até cá atrás. Vamos agora fazer uma postura de torção da coluna. Que também é muito importante. Então, mesmo nesta postura que está a ronde, balássana, com os joelhos ligeiramente abertos. Trazemos os braços acima numa inspiração. E expiramos. E expiramos. Trazemos a mão a um joelho e a outra à parte de trás dos glúteos. E torcemos a coluna e olhamos para trás. E expiramos. E expiramos. E expiramos. Vamos fazer agora de lado para virem melhor. E expiramos. E olhamos para cima. Trazemos esta mão. A mão contrária ao joelho. E a outra mão bem atrás. Mais ou menos ao centro dos glúteos. Esticamos a coluna. E expiramos. Esticamos. E expiramos. E olhamos para trás em linha com o ombro de trás. E expiramos. Olhamos em frente. Braços acima. E expiramos braços a lados. Vamos esticar as nossas perninhas. Sacudi-las muito bem. E terminamos as nossas posturas de hoje. Estas posturas fazem muito bem à coluna. Dão-lhes flexibilidade. Permitem que as vértebras ganhem espaço entre elas. E por isso aconselho-vos a fazerem. Sempre que puderem. Entre outras que vos vou aqui mostrar. Boa prática. Obrigada por me escutarem. Pelo vosso tempo. Vossa paciência. Vamos ter. Uma vez muito feliz.